No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre menopausa, o período que marca o fim da fase reprodutiva feminina e que normalmente chega com muitos sintomas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2030 estima-se que um bilhão de mulheres apresentem sintomas na menopausa. Atualmente, aqui no Brasil, cerca de 18 milhões de mulheres estão na menopausa. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a médica ginecologista e mastologista, doutora Danusa Parzianello. Doutora, boa noite e bem-vinda. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Doutora, para a gente entender melhor o que acontece com o corpo da mulher, especialmente com os ovários, com a chegada da menopausa, o que muda? Então, a chegada da menopausa significa a parada de produção de hormônios femininos pelo ovário. Então, com a ausência desses hormônios circulando no corpo da mulher, ela vai experimentar alguns sintomas novos, alguns sintomas de transição, uma fase de mudança. Então, o principal sintoma começa com uma irregularidade menstrual. Aquela menstruação que vinha certinho, ela começa ou vir mais vezes por mês, ou falhar alguns meses. Isso pode ser acompanhado dos famosos calorões, que é um sintoma bem clássico de menopausa. Alterações da qualidade do sono, alterações de memória, de concentração. Então, é uma gama de sintomas muito variados que não necessariamente todas as mulheres vão apresentar os mesmos sintomas. Cada mulher pode apresentar sintomas diferentes. Até porque a gente é única, né? Somos únicas. E é justamente essa queda na produção de hormônios que traz tantos sintomas, doutora? Isso que muda? Muda a pele? Muda a libido? Muda cabelo? Muda tudo isso? Muda tudo. Claro que tem algumas sortudas, né? Que não vão experimentar esses sintomas. Mas a maioria das mulheres vai apresentar algum tipo de sintoma da menopausa. Isso tudo é atribuído à baixa de hormônios, principalmente do estrogênio. Tá certo. Sobre a idade da mulher e o início da menopausa. Por muito tempo, né? Nós ouvimos falar ainda hoje que a faixa etária de 45 até 55 anos é o período ali que inicia a menopausa, normalmente. Mas nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente também tem acompanhado relatos de menopausa precoce. Existem fatores de risco para o desenvolvimento da menopausa precoce e quando ela é considerada precoce? Então a gente considera uma menopausa precoce quando ela acontece antes dos 40 anos. O período mais comum, como você comentou, é de 45 a 55 anos. Mas ela pode acontecer antes ou após, sem significar nenhuma doença. Então a gente tem como principal causa da menopausa precoce cirurgias, retirada do útero e dos ovários, que às vezes é necessária antes dessa idade, tabagismo, estilo de vida. É importante também a gente saber, se for possível, a idade que a nossa mãe entrou na menopausa, porque tende a ocorrer mais ou menos na mesma idade. E também tem um viés da gente de interpretação, né? Antigamente, mulheres de 45 anos, a gente olhava para ela e achava que ela já era velhinha, né? Hoje em dia, a gente com 45 anos está totalmente ativa, linda, maravilhosa, no auge da vida, podendo aproveitar tudo e muitas vezes enfrentando esses sintomas muito difíceis. Se fala também, a gente escuta ou lê relatos sobre Ah, eu me estruei mais cedo, vou entrar na menopausa mais cedo. Tem relação ou não? Tem. Não está bem estabelecido isso na literatura, mas acredita-se que não, que a menopausa está mais relacionada à reserva ovariana. O que é isso? A quantidade de óvulos que a gente tem. Quando acabar essa reserva, teoricamente a gente entra na menopausa. Então depende muito de mulher para mulher. Tá certo. Uma dúvida também muito frequente em relação à menopausa é a necessidade ou não de reposição hormonal e de como fazer essa reposição. Esse é um assunto que precisa ser tratado de forma individualizada, doutora? Por isso o acompanhamento médico nesse período é tão importante? É importante uma conversa muito bem guiada, a realização de exames de rotina, tanto de exames de sangue para verificar como é que estão as gorduras do sangue, colesterol, verificar a questão cardíaca, verificar a questão da mama, verificar contraindicações com cigarro, porque existem contraindicação ao uso de hormônios. Claro que a gente gostaria que todas as pacientes pudessem usar o hormônio e aproveitar os benefícios, mas a gente precisa ter muito cuidado com a indicação de hormônio. O hormônio é bom para quem pode usar. Então não é porque a amiga, a vizinha, a tia, a prima está usando que eu posso usar também. Exatamente. E é uma indicação, como você falou, individualizada. Às vezes uma paciente vai usar um tipo de hormônio, outra vai usar outro, por uma outra via. Então existem vias diferentes, via oral, via transdérmica. Então a gente precisa determinar qual é o melhor hormônio para cada paciente. E nós estamos em pleno Outubro Rosa, que é uma campanha que chama a atenção para os cuidados com a saúde da mulher, especialmente a realização de exames preventivos para detecção de câncer. A menopausa, doutora, ela tem relação direta com o câncer ou não? Ela tem, principalmente com o câncer de mama. A maioria dos casos ocorre após a menopausa, é a faixa etária de maior risco. E uma contraindicação ao uso de hormônio é a alteração que suspeita de câncer na mamografia. Então é um exame essencial para a gente indicar a reposição hormonal. Então um dos exames ali da rotina pré-reposição hormonal é a mamografia. Então a mulherada que está em casa nos acompanhando, fica aí o pedido, o convite para que você faça a sua consulta anual, né, doutora? Pelo menos uma vez ao ano, esses cuidados com a saúde são fundamentais, não é isso? Exatamente. E é aquela regra que a gente usa para a maioria das doenças, né? Presta atenção no seu corpo, verifica se você vê alguma coisa que está começando a ficar diferente. Quanto antes você procurar ajuda, mais fácil a gente vai tratar os sintomas, menos eles vão durar e maior vai ser a sua qualidade de vida. Com certeza. Então sobre menopausa, a entrevistada de hoje foi a médica ginecologista e mastologista, a doutora Danusa Parzianello. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Primeira vez que tratamos sobre esse tema que é tão relevante, né? Verdade, e agora a menopausa está muito em voga, né? Antigamente a gente não falava tanto desse assunto, parecia um tabu, mas hoje a mulher ela exige uma qualidade de vida, né? E a gente precisa dar essa resposta para ela. É muito importante a gente falar sobre isso. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Música 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 Música